Olá pessoal, hoje eu vou dar uma dica para você que tem um Samsung Galaxy Y2 e que durante a chamada, ao encostar no ouvido, o aparelho não apaga a tela. Hoje em dia, praticamente todo celular com toque de tela tem um sensor de proximidade na parte superior. Veja bem aqui como quando a opção está desativada, o sensor que fica aqui na parte superior não funciona. E é bem comum as pessoas que têm este aparelho achar que ele está com defeito, quando na verdade é apenas uma opção que está desativada. Eu vou desligar a chamada e vou ativar em configurações, chamadas, clico aqui em ativar o sensor e pronto. Notem agora que quando eu aproximar o dedo do sensor de proximidade, ele vai apagar a tela. Então é isso pessoal, espero que dê certo com vocês. Se der certo, clique em gostei, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho